Quero dizer a você que é compiceiro, e eu também que o sou, que é uma alegria muito grande estar aqui, nessa grande torre de Babel da democratização da comunicação. É ótimo, é um espaço maravilhoso, que é um grande contraponto ao que está acontecendo no mundo com relação ao Sopa, ao Pipa, aqui no Brasil, ao AI-5 Digital. E o contraponto é você, é o compiceiro, que sabe da importância de uma internet livre, democrática, sem censura, e que entende que a criação de um marco regulatório, por exemplo, é evitar qualquer tipo de censura, não aquela lei tipo o AI-5 Digital ou coisas que possam impedir. Então eu quero deixar um grande abraço a você que é compiceiro, dizer que é ótimo poder ter essa troca de experiências fundamentais hoje, no mundo que a gente vive, para fazer um contraponto, inclusive a grande mídia, e democratizar a comunicação, a cultura e a internet, é exatamente isso. É exatamente isso que está aqui. A Campus Party, os compiceiros, as pessoas que estão trocando informações, experiências na construção, na sociedade diferente do que a gente tem hoje. E a internet cumpre um importante papel. Olha, o espaço aqui da Campus Party é um espaço maravilhoso, são várias tribos, pessoas com diversas bandeiras importantes na área da tecnologia, da informação, da democratização da tecnologia da informação. E eu me coloco como mais um, um ativista do software livre, da democracia, fazendo um importante contraponto ao SOPA, ao PIPA, ao AI-5 Digital. Vou deixar com vocês aqui o meu Twitter, meu Facebook, para que a gente possa dialogar mais nessa construção. Você que é compiceiro, você que está aqui hoje, conversando, dialogando, trocando experiências. Meu Twitter é Robson Underline Leite, meu Facebook também é Robson Leite, meu site é www.robsonleite.com.br. Dialogue conosco para que vocês, nós, possamos construir uma tecnologia, uma internet a serviço, a democratização. Olha, eu utilizo muito as redes sociais do meu mandato. Eu tento fazer um mandato participativo, onde cada atividade minha eu dou transparência, seja pelo Twitter, pelo Facebook, transmitindo ao vivo as sessões legislativas, as audiências públicas em que eu presido, ou que eu participo, trazendo o interesse da sociedade para o parlamento pela internet. Isso é uma bandeira que eu faço com muita frequência. Isso é importante. E é por isso que eu estou aqui hoje. Vim falar da lei de software livre de minha iniciativa lá no Rio de Janeiro, uma lei importante que incentiva e muito a utilização do software livre. E mais do que isso, criei instrumentos de democratização da informação. O meu Twitter é Robson Underline Leite, meu site é www.robsonleite.com.br. E evidentemente que a rede social, ela se torna como um instrumento fundamental, não apenas para divulgar, mas para trazer as pessoas para participarem ativamente do meu mandato, do seu mandato, do nosso mandato. E aí E aí E aí E aí E aí